A justiça decretou quebra de sigilo bancário e telefônico de pessoas que estariam ligadas a uma série de fraudes investigadas pela SEI do Lixo em Rio Preto. Vereadores que fizeram parte da comissão prestaram depoimento à Polícia Civil, que instaurou o inquérito para apurar as denúncias. Desde 2016, a empresa responsável pelo serviço vem sendo alvo de investigações, tanto na polícia quanto no Ministério Público. Os vereadores que fizeram parte da comissão especial de inquérito que investigou irregularidades no contrato do Lixo em Rio Preto em 2017, foram ouvidos pela Polícia Civil. O processo, que corre em segredo de justiça, investiga se a empresa Constroeste cometeu algum crime durante o contrato com a Prefeitura na gestão do então prefeito Valdomiro Lopes. O material que nós levantamos foi material que a própria empresa mandou, então a fonte é muito segura. E nós encaminhamos tudo isso ao Ministério Público e o Ministério Público tem o poder agora de pedir o ressarcimento dos valores para o município. De acordo com o vereador Marco Rilo, presidente da comissão, várias irregularidades foram identificadas durante o levantamento de informações junto à empresa. Possível superfaturamento na pesagem de resíduos, além de serviços como limpeza de boca de lobo, que não possuía um relatório de execução. A gente pedia documento, não se entregava, pedia documento, não se entregava. Aí eu fui até o Ministério Público, eu já tinha feito uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público estava lá com uma montanha de documentos, pastas, e eu pedi permissão e o promotor, o doutor Clementino, me deixou ver. Nós ficamos lá dois, três dias, planilhando, aí começamos a pegar os tickets da balança. Os tickets da balança, folhar os tickets. Então tinha uma série de números de caminhões. As investigações começaram em 2017 com a comissão de vereadores que identificou irregularidades no contrato firmado pela Constroeste com a Prefeitura no descarte do lixo no aterro em Onda Verde. Em 2018, o Ministério Público entrou com uma ação contra a empresa, que teve 7 milhões de reais bloqueados. De acordo com o promotor de justiça, o processo está em fase final. Confirmada a condenação, haveria devolução do recurso desse valor aos cofres do município, mais as multas também, além da proibição de contratar com o Poder Público num prazo de 5 a 8 anos. A Constroeste afirma que não houve qualquer irregularidade e que sempre cumpriu com todas as obrigações contratuais, com qualidade nos serviços prestados e acompanhamento e aprovação do município. O ex-prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, não foi encontrado.